Olá meus amigos de Caxias, deputado federal Kleber Verde, estou aqui para reconhecer acima de tudo o trabalho deste grande prefeito, prefeito Fábio Gentil, que tem trabalhado muito e eu me orgulho de estar colaborando, contribuindo com a sua administração, com recursos de emenda para ajudar na infraestrutura, na educação, na saúde, na atenção social e especialmente no cuidado com as pessoas. Por isso, o prefeito Fábio Gentil merece o nosso apoio e o seu voto de confiança. Ao mesmo tempo, precisa de vereadores comprometidos na Câmara Municipal, não só com a administração, mas também com esse belo trabalho. Por isso, quero pedir o seu voto de confiança. O primeiro voto é para vereador e nós temos um vereador que é do PT, é o 13888, o Ricardo, Ricardo Rodrigues, que merece o nosso voto de confiança, uma atuação forte, vem da zona rural, lá do baú, tem e sabe exatamente o que precisa o homem do campo. Eu quero, como deputado federal, ajudá-lo nesse trabalho com ações como, por exemplo, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos e tantas outras ações como equipamentos agrícolas que vão ajudar o produtor a produzir mais e melhor, além da experiência que nós vamos dar para a nossa juventude no campo. Portanto, um abraço a vocês e a certeza que no dia 15 de novembro, votando em Ricardo 13888 e ao mesmo tempo votando no nosso querido prefeito, que é 10.